O mundo está mais seguro. É essa frase que Netanyahu está dizendo, que os israelenses estão dizendo, que os Estados Unidos, que a União Europeia, todos em um só coro, devido à última atividade grande de Israel, que foi agora eliminar um dos principais líderes do grupo Hamas. Isso mesmo. Aquele que não aparecia desde o comecinho lá de 2023, apareceu agora, só que já sem vida. Porque as forças de Israel, como Netanyahu disse, foram atrás e cumpriram sua promessa. Muitos em Israel comemoraram isso. Mas por que comemoraram? Porque com isso agora que ocorreu, essa eliminação, o grupo perde bastante poder, perde essa liderança, mais um. E agora vai ficar nas mãos de um cara que é um bilionário, que está sob a proteção do Catar, e que se não tomar cuidado, Israel vai buscar ele também. Então, gente, teve uma mudança completa agora, de Israel, nesse tratamento referente a esses grupos, e ele está subindo, 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 e já já, é o que eu venho dizendo para vocês, vai chegar no Irã. Muitos estão se perguntando, caramba, não ainda foi, né, atrás, não respondeu ainda o Irã? Tudo ao seu tempo. Então, o Ayatollah, ali, Caminei, ele sim, gente, você pode ter certeza que ele está com medo. Está com medo porque todos os líderes, ali, desses grupos que enfrentaram Israel, já estão indo embora. Um por um, assim como Israel prometeu. E Israel prometeu também que livraria o povo do Irã desses caras que lá estão, e que estão movimentando já há tanto tempo esses grupos contra Israel, dando dinheiro, armamentos e tantas coisas. Bem, vou te mostrar alguns detalhes na tela aqui, e eu quero conversar mais sobre isso com você e onde isso vai parar. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? E lembrando, agora estamos na fase final. Faltam apenas nove dias, nove dias apenas, para a nossa rifa, tá certo? Você pode ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. Você é quem vai escolher o que você deseja, sendo o vencedor ou a vencedora, combinado? Então participa que ainda dá tempo. É no primeiro link, aqui na descrição do vídeo. Clica aí, o número, gente, é baratinho, R$0.35, mas ó, mínimo de 15 números. E quem comprar mais números também vai ter esse segundo prêmio, vai ganhar R$2.000 no Pix. Então, boa sorte, participe no primeiro link na descrição. Bem, este aqui é o cara, né? Era o cara. Ya Yassinwar foi eliminado. Então, Israel postou essas imagens, né? E, gente, eu vou te dizer, mostrou também imagens de como ele ficou. Rapaz, é um negócio, assim, surreal, né? E por que de mostrar as imagens como Israel fez, né? De mostrar como ele ficou, o que aconteceu ali, né? É justamente pra dar esse recado aos outros, tá? Que estão mundo afora, que estão ali provocando Israel e tal. E mostrando, ó, é isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo contra quem tem feito essas coisas contra o nosso país, contra o nosso povo. E esse foi o recado aqui. A mensagem passada. Eles juraram que iam atrás, né? Desse cara e dos outros e foram. Esse daqui se escondeu em todo quanto é tipo de túnel. Usou crianças, né? Como seu escudo humano. Ficou, desapareceu. Aí tentou fazer negociação com Israel no seguinte. Ó, tá bom, a gente para, mas eu quero garantias de que eu vou ficar vivo. Só que ele é o cara, uma das cabeças, que estava por trás do que aconteceu em 7 de outubro do ano passado, né? Nós sabemos contra Israel. Então, naquele momento, Israel jurou vingança e foi atrás. E assim como prometeu, aconteceu. Então, o cabeça foi. E aqui, ó, todos esses daqui, que eram os líderes principais do grupo, foram eliminados. Olha só. Tem uma foto emblemática, né? Ali do Geraldo Alckmin, quando foi no Irã. Cara, olha o Brasil onde se meteu. Tá o Geraldo Alckmin sentado e vários líderes desses grupos, um do lado do outro, ao lado de Geraldo Alckmin. Todos eles, agora, foram embora. Isso mesmo. Ficou só o Geraldo Alckmin, né? E olha só aonde o Brasil foi se meter. Colocando ali o vice-presidente do Brasil ao lado desses caras. Que são líderes desses grupos. Que, né, dispensa comentários. E que são inimigos declarados de Israel. O Brasil, que sempre foi uma nação amiga, né? Uma grande comunidade judaica. O Brasil que, com Oswaldo Aranha, deu o voto de Minerva, né? Vamos falar assim, o voto final para a criação. Foi um voto decisivo para a criação do Estado judeu, né? Então, o Brasil tem uma ligação muito forte. Um carinho, né, que o povo tem. Mas, infelizmente, não é assim que pensa hoje o, então, governo brasileiro. Bem, o Glenn Beck, ele publicou uma informação aqui. E eu falei, cara, né, não é possível. Bom, vocês estão vendo esse documento aqui, gente? Esse documento é do Rani Zourob Masen. Ele era o guarda-costas do senhor. Deste cara aí. Deste daqui, né, ó. Ele era o guarda-costas. Então, ele foi junto, eliminado junto com ele. E o que que acontece? Esse cara, vocês sabem aquela agência da ONU que Israel está em atrito aí constante e fez várias denúncias contra eles? Ela tem a sigla de UNRWA. Aqui no documento dele, dá para ver que ele é um professor desta agência da ONU. Israel vem denunciando isso há muito tempo do envolvimento de muitas e muitas pessoas que trabalham nesta agência da ONU com esse grupo. Com esse grupo que fez tantos ataques contra Israel. E o mundo se calou. Agora, as provas são mais do que robustas. Muito mais do que robustas. Inclusive, tem uma foto, né, de um local onde eles armazenavam, né, as coisas deles erradas lá, esse grupo, né, armamentos, não sei o que lá. E um observatório dessa UNRWA, que é da ONU, né, uma agência da ONU, era bem perto, dá para ver, sim, ó. E eles nunca falaram nada. Então, ou seja, cara, eu lembro das denúncias, ó, há muito tempo, muitos denunciando, falando do uso dessa agência, né, para coisas erradas e tal, e ninguém dava bola. Falava que era mentira, que é desinformação, que é isso e aquilo. E agora está comprovado, né, que muitos que estão naquele lugar tiveram esse envolvimento. Só que agora muitos devem estar se perguntando, onde é que isso tudo vai parar? O que está acontecendo, meus amigos? Eu sempre falo para vocês, nós estamos vivendo esse período do processo das profecias, né, do cumprimento delas. É lógico que eu falo sempre do processo, porque é um tempo que vai acontecendo passo a passo. E agora, né, aquele conflito que era tão profetizado, tão falado, ó, vai chegar o dia, vai ser Irã contra Israel, Israel contra Irã, vai chegar esse dia, já está acontecendo. Já está acontecendo de uma forma indireta barra direta. Indireta porque Israel está acabando com todos esses grupos outrora usados pelo Irã para poder ir contra Israel. E depois que esses grupos estiverem completamente dominados, que falta pouca coisa, Israel vai contra o Irã. E não vai ser como um gatinho, não. Vai para cima como um leão, como está fazendo com os outros todos. Então, olha, se eu fosse o líder supremo do Irã, que é assim que ele gosta de ser chamado, eu estaria muito preocupado porque o bicho vai pegar. E essa é uma das batalhas, gente, que é profética, que teria que acontecer. Então, nós estamos vendo o mundo nesses conflitos. Israel, olhai para a figueira, Israel envolvido. De repente, depois disso tudo, nós teremos aquele período de paz. Então, qual será o próximo passo depois do Irã? O grande acordo. E é por isso que Israel está atuando dessa forma hoje em dia. Ele atua dessa forma porque ele também tem consciência do tempo que é e do que precisa fazer para que os próximos passos possam acontecer. Então, essas resistências estão sendo limpadas. O caminho está sendo preparado. Vocês estão entendendo? Então, o Irã é o próximo. Então, isso vai ter ainda outros capítulos. ninguém desses caras agora pode ser onde for, como o Netanyahu falou. Nenhum deles vai conseguir se esconder por muito tempo. Mas, deixe a sua opinião, seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações e participe aí. Então, faltam nove dias apenas agora. Está chegando para que a gente vai saber quem vai ser o vencedor ou a vencedora da nossa rifa. E aí vai ser um iPhone 15 ou seis mil reais no Pix. O vencedor é que vai escolher. E quem comprar mais números vai ganhar dois mil reais no Pix. Então, são dois ganhadores na verdade. Ou pode ser um, se for muito sortudo ou sortuda, pode ganhar os dois prêmios. Comprar mais números e ainda tirar o bilhete premiado. Tá bom? Então, participa aí no primeiro link aqui na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.